Tem alguém aí, me assistindo? Oi, gente! Hoje é quarta-feira. Ai, já deve ser mais uma e pouca já da tarde. Hoje o marido tá em casa, gente. Ele tá de folga hoje. É... Eu vou fazer aqui um almoço pra gente. Antes eu tava organizando aqui a minha cozinha. Que estava, gente... Tinha tanta louça, mas tanta louça pra lavar. Mas eu lavei tudo. Deixa eu mostrar pra vocês. Lavei tudo, gente. Não tinha só isso aqui, não. Que tá ali, não. Já guardei muita panela. Tinha umas quatro panelas pra lavar. Lavei tudo, já guardei as panelas. Troquei a buchinha. É, e agora eu vou... É... Tirar esse arroz daqui, ó. Que eu fiz ontem à noite. Que eu vou fazer mais arroz. Que eu acho que eu vou fazer arroz pra janta também. Aquela panela ali tá com água. Pra desgrudar o que tem nela, né? E bora, gente. Bora. Que hoje eu vou trazer vocês comigo. Aqui na cozinha. Eu espero que vocês gostem. Tá muito calor. É... Não tá sol, sabe? Não tá sol. Mas tá um mormaço. Tá um mormaço que a gente tá pingando. Já até tomei um banho pra ver se dá uma melhorada. Mas... Nada de catiberia. Esse arroz eu vou passar aqui pro prato. Deixa abaixar aqui, gente. Eita, ferro. Calor. Passar pra cá. Vou lavar essa panela aqui. Vou fazer um arroz aqui mesmo. Eita, ferro. Tchau. Olha gente, já peguei essas panelas aqui e resolvi fazer um macarrãozinho Vou fazer tipo comidinha de pensão, sabe? Vou fazer um macarrão, aqui eu já coloquei água pra ferver Aqui eu vou temperar o feijão Vou pegar aquela panela ali e vou fazer um arroz Aqui o macarrão tá aqui, o feijão eu vou temperar fresquinho E vou fazer um carré, gente Aí vai ser feijão, arroz, macarrão, carré e farofa Comidinha de pensão que eu amo, gente Muito tempo que a gente não come assim, sabe? Na verdade eu comi ontem Que ontem lá no serviço eu pedi quentinha Aí veio essa comida e eu tô com vontade de eu fazer, sabe? Com os meus temperos, sabe? Porque a comida de ruacinha é diferente, né? Do nosso tempero, assim, não sei porquê Então já lavei tudo Eu achei que eu não ia dar conta de lavar a louça toda Rápido, né? Até que foi rápido Graças a Deus tinha muita louça Gente, ontem foi terça-feira Segunda-feira Segunda-feira eu não tava bem Então eu não fiz nada em casa Desde domingo que eu não venho fazendo nada em casa Então acumulou tudo, gente Mas aqui na cozinha só de eu ter conseguido lavar a louça toda Do fogão tá ok Gente, agora sim dá pra fluir o almoço Então bora lá fazer comida comigo hoje Vou espremer o alho Espremer o alho aqui, gente Vou temperar já o feijão O arroz é rápido E vou fazer mais arroz pra ficar pra janta Pra ir na janta eu não preciso, né? Vou fazer arroz Beijão, nada de sol, sal frito Na carne, né? Ó Bem rapidinho Ó como é que espreme bem Deixa eu trazer pra vocês verem Como fica bem espremidinho o alho Ó Vocês tão vendo? Acho que sim Tão dando pra ver Fica bem espremidinho o alho É bem bom Tô arrumando vocês Ó Ó Fica bem espremido, gente Esse negócio aqui é bem bom Eu gosto assim bastante do alho na hora Sabe? Espremedinho assim na hora Ó Que delícia Aí aquele processo que vocês já sabem Um pouquinho de azeite Deixa dourar bem Taca o feijão aqui dentro E Coloca umas folhinhas de louro Tá? Bem rapidão Bem rapidão Deixa eu pegar aqui uma colher Deixa eu dourar bem É É Eu fiquei comprando Os cachorros Olha 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 Esse jornal Sai vendo Sentar agora Ele não senta Ela ia gostar, né? Vou tentar Esperar o carré, ó Ele já descangelou Eu não vou colocar alho no carré, não Eu vou colocar um limão Vou espremer um limão Ó Esse barulho, gente É a minha máquina Relevo Me desculpa Agora que ela foi centrifugar Ó Um limão Ele tá com bastante suco Esse limão, ó Nossa, mãe Olha Olha Muito suco Eu ainda ia botar dois limões Mas Um já é o suficiente Aí eu vou pôr Saboramil, ó Que eu gosto Que é muito bom Mas tem que maneirar com ele Que ele é igual sal, gente Ó Tá bom Um pouquinho Um pouquinho de pimenta do reino Ó Pimenta do reino moído Só um pouquinho Acho que tá bom Vou colocar esse temperinho aqui Tempero Esse tempero completo Que vem um monte de tempero junto Vou colocar esse tempero E um pouquinho de cominho Também fica muito bom Dá um cheiro bom Eu vou mexer isso tudo Com a mão Pra poder englobar tudo Sabe? Ó Carreta bem grande Passando um no outro Ó Vou pegar bem Esse pote é um pouco pequeno Mas Tá bom Ó Como é que vai passando de um pro outro Tá vendo? Vou temperar o macarrão Tá aqui dando uma fritadinha no alho Coloquei azeite também Ó Deixa ficar um pouquinho douradinho Aí vem só com a massa de tomate, gente Eu tô com duas massas aqui Que essa aqui tem um pouco Ó Essa aqui tem um pouco Desse molho E abri esse aqui, ó Só isso, gente Alho Sal Sal E um molho de tomate E joga o macarrão aqui dentro Que é uma delícia Às vezes que eu coloco alguma coisinha assim Pra Né? Pra Dar um tcham Mas hoje eu Não tô afim, não Hoje vai só no alho mesmo, ó Bem fritinho Coloco abaixo o fogo E coloco o molho Tá bom E deixa eu ferver um pouquinho, gente Não coloco água, tá? Hoje eu não vou botar água, não Mas às vezes eu coloco Vou deixar ferver só assim Sem água E boto o macarrão aqui dentro Fica muito bom Você pode colocar uma folhinha de louro Também fica muito gostoso Mas hoje eu não vou botar, não Olha, gente, como é que tá fervendo Deixa eu aproximar vocês Ó Como que tá fervendo Dois minutinhos fervendo E, gente, coloco O macarrão Esqueci do sal Caramba Não tem problema não A gente bota o sal por cima Ó E vou mexendo assim, ó Pra englobar Esse molho Ó Foi até muito macarrão que eu fiz Eu desisti de fazer o arroz, gente Tem um pouco de arroz ali Como eu tô fazendo o macarrão À noite eu faço um arroz fresquinho Pra gente comer Entendeu? Ó Essa panela aqui Ela fica quente Então eu tenho que pegar Alguma coisa Bem gostoso Vou botar sal Tá bem vermelhinho Uma delícia Deixa eu pegar o sal ali Pra pôr Então o salsinho Que eu esqueci Ó E vou mexer isso aqui Deixa eu olhar minha mão Vou fritar aqui, gente O carré Na verdade eu não frito Frito ele, sabe? Eu vou jogando água Porque eu tenho medo de Por ser carne de porco Por ser carne de porco Sabe mesmo cozinhar Com o fritar junto Eu tenho um pouco de medo Ó Ó Vou pegar vocês mais perto Pra vocês verem Tá vendo? Eu coloco Aí eu vou virando De um lado pro outro E vou colocando água Pra cozinhar junto Carne de porco A gente tem que ficar Meio assim, né? Ó Ele tá bem grandão Vou fritar tudo Não Aí esse aqui Eu guardo E a noite Eu frito Faço fresquinho, né? Ficou pronto, gente? Ó O feijão já tinha ficado pronto Ó Feijão preto, né? Aqui no Rio A gente usa muito O feijão preto O macarrão também, ó Prontinho Ó O carré, gente O carré Em muitos lugares Eu vejo o pessoal Chamando de bisteca Ó Ao mesmo tempo Que ele tá fritinho Ele tá bem cozido Tá bem moreninho E um arrozinho, ó Que eu esquentei Ele no micro-ondas Essa vai ser O nosso papai de hoje Quarta-feira Ah, e a farofa Deixa eu pegar a farofa A farofa vai ser Essa aqui Aquela farofa pronta, né? Uma delícia Eu vou botar meu pretinho agora Ficou pronto, gente, ó Feijão Arroz Macarrão O carré A farofinha Hum Tô salivando, gente Olha isso Comidinha de pensão Que delícia Ó E hoje nós vamos de coca Porque tá muito abafado aqui no Rio Eu sou uma coca Pra poder Pra poder Salvar a gente Gente, hoje o prato tá menor Porque Esse prato aqui é um pouquinho menor Do que o outro Ó Olha, gente Que delícia Olha isso Macarrão Não sei se vocês estão conseguindo ver Macarrão Feijão Arroz A carninha Aqui, ó Hum Gente Que delícia Vamos comer um pouquinho disso Nossa Dá muito bom Hum Gente, eu sou apaixonada por carré Carne de porco em geral, né? Hum A carne ficou muito boa De farofa A carne ficou uma delícia, gente Ficou perfeita no sal Hum Ficou Muito boa no sal Hum Hum Ficou muito gostosa Uma coquinha agora Hum Gente, pra vocês tenham gostado desse vídeo É uma diquinha aí Pra almoço de vocês Pra jantinha, né? Eu vou deixar pra fazer Um arrozinho fresquinho na janta Nem é isso, gente Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Que delícia